Mesmo com chuva o coletivo aconteceu e na Curuzu e pela parte da tarde, porém cercado de mistérios e contusões. O mistério ficou por conta do técnico Sérgio Cosme, que não permitiu que a imprensa filmasse a primeira parte do coletivo. Contusões, três jogadores estão entregues ao departamento médico. Três jogadores que são titulares, Sidney, Rafael Oliveira e Alex Oliveira. Dos três, quem menos preocupa é Rafael Oliveira. Foi prudente retirá-lo do treino porque ele estava sentindo dor muscular e seria bem melhor que ele não treinasse. Eu acho que foi prudência, amado doutor Silvério. Alex Oliveira sentiu dor também, prudente foi retirá-lo do treino, fazer a medicação, fazer o relaxante muscular e aguardar até amanhã. Sidney preocupa, esse preocupa. Doa no posterior da coxa, acabei de conversar com ele, continua com as mesmas dores. Então nós temos dúvida ainda em Alex Oliveira e Sidney. Quando as imagens foram autorizadas, registramos que o treinador não perdeu tempo e promoveu as substituições dos contundidos. Cláudio Alex na lateral direita, Marquinhos no meio campo e Mendes no ataque. Não foi bom o coletivo, sinceramente, eu reclamei bastante, questionei bastante, fiz outras observações, outras modificações. Espero amanhã ter a equipe definida, vou aguardar esses exames aí que esses três jogadores vão fazer. Sérgio Cosme promoveu uma outra substituição, tirou o Alexandre Carioca e colocou o Sandro. Não descarta esta possibilidade, inclusive teceu elogios a Sandro. O Sandro tem espaço dele, vou ser sincero a você, hoje em qualquer clube de futebol brasileiro, na minha opinião. É titular? Tem aquele que me passa confiança, que estiver melhor do que o outro para jogar. Eu vou sempre pensar nisso, que ele dá qualidade ao time, isso não é transparente para todo mundo. E um tremendo profissional só tem ajudado.